Fala, galera. Nós somos a banda Tropical Reggae. Essa aqui é uma realização do Governo do Estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará. Lembrando o uso de máscaras, álcool gel, lavar as mãos, não aglomerar. Dessa vez eu acertei, eu errei na última. Disse que era para vocês evitarem, por favor. Foi um erro canalha, desculpem. Então, vamos lá, essa aqui é a banda Tropical Reggae. Vamos tocar um reggae aqui para vocês. Música 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 Ei, DJ Toca de novo Que saiu muito estranho também Vamos lá Não sei por que você se foi Tantas saudades vou sentir E de tristezas vou viver E aquele adeus eu pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que a minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto Eu corro e fujo dessa sombra Em sonho eu vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me alusar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você 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 Corro e fujo dessa sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Você Eu gostava tanto de 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 você Isso é Tropical Reggae Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir O cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri do meu sorriso Você ri do meu sorriso Sarara crioulo 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 Me fazem refletir Eu estou sempre na mina Eu não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratizados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro É sara, é sara, là crioulo Sara, là crioulo Sara, là crioulo Sarará 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 crioulo Eita Lembrando mais uma vez que essa é uma realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural Por favor, galera, não aglomere Apesar de que eu já falei isso anteriormente Lave sempre as mãos, use máscara Enquanto a vacina não for aplicada em todo mundo Continue os métodos de distanciamento social Não é para evitar E vamos lá, vamos mais de mais um Isso aqui é um clássico Vamos lá Ei, DJ Tá ligado, DJ DJ Ei, DJ Era só um teste aqui, viu, galera Agora vai E aí Música Vem me regar mãe, vem me regar Vem me regar mãe, vem me regar Todo santo dia, eu sou todo dia santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar mãe, vem me regar Me regar mãe, vem me regar Me ando sobre a terra e vivo sob o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Música Me ando sobre a terra e vivo sob o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar mãe, vem me regar Vem me regar mãe, vem me regar Me ando sobre a terra e vivo sob o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar mãe, vem me regar Vem me regar mãe, vem me regar Eu não quero que te aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver E encantar a noite Quero ser feliz também Lavegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e manja Inscreva-se no meu coração Esqueça, eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego, sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar Me poste como a água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver Me encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e manja Quero ser feliz também Vem navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e manja Vem navegar nas águas do teu mar Vem navegar nas águas do teu mar Isso é troca reggae Lembrando mais uma vez Que essa é uma realização do governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará E vamos lá, mais uma Vem navegar nas águas do teu mar 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 I tell the world that you're the one I want So when I hear the radio It seems a love so sweet Was it too small to explain but you and me? And if I write a book someday I tell but you're not me That would encode no To the way that my heart feels Sometimes there are clubs building up above Office there are laughs But if the start turns darker I'll be cold and light your name Was it love until you came? So when I hear the radio It seems a love so sweet Was it too small to explain but you and me? And if I write a book someday I tell but you're not me That would encode no To the way that my heart feels And I know that it is for you And I know that it is for you And I know that it is true Tchau, tchau. 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 Muito obrigada. Valeu.